Olha, dessa vez eu falo aqui da Alemanha Veículos da BR-316. Olha, o Natal já tá, né, bem pertinho e você tem que vir logo garantir aí o seu presentão de Natal aqui na Alemanha Veículos. Gente, olha, você tá à procura de um utilitário? A gente tem aqui duas opções incríveis, duas versões da Saveiro pra você aí, meu amigo que tá assistindo a TV Meio Norte. O Tiago, nosso gerente de vendas, já está aqui ao meu lado. Tiago, a gente vai começar falando dessa versão aí da Saveiro, que é a Saveiro Cross. Sucesso, né, Tiago? Exato, a Saveiro Cross, cabine dupla, que é um carro pra você que quer levar toda a sua família agora, que vai viajar no final de ano. E também quer acomodar uma bagagem que não cabe num carro sedã, então você vai comprar uma Saveiro Cross, cabine dupla, que você pode ir pra o seu sítio, pra sua fazenda, é um carro que tem uma suspensão elevada, leva cinco pessoas, então você vai poder acomodar a sua família com total segurança e tranquilidade. Um motor de 120 cavalos, freio a disco nas quatro rodas e três anos total de garantia. Só a Saveiro Cross, cabine dupla, vai poder fazer tudo isso pra você agora já no final do ano, que o carro tá aqui pronto e entregue pra você levar pra casa. Tá aí, mas a gente também tem aqui Saveiro com a cabine simples, né? Você que tá querendo mais espaço aí pras malas, né, também tem essa opção. Pra você que quer um carro com a carroceria maior, que tem um comércio, que precisa realmente dar caçamba pra levar a mercadoria, fazer entregas, o carro é esse. Pra você comprar a mercadoria pra o seu comércio, o carro, no caso, é a Saveiro Cabine Simples, que você vai comprar também com três anos de garantia e com taxa zero. Só que na Alemanha, da BR-316, você vai encontrar esses dois utilitários com as melhores condições do Piauí, né? Isso aí, a Saveiro realmente é um carro incrível. Gente, mas olha só, não dá pra gente falar de Volkswagen também sem citar o Gol. Esse carro também está com precinho pra lá de especial. Gol, com preço de nota fiscal de fábrica e taxa zero. Mais informações, você vem até aqui à loja e me procura pra você comprar o seu carro e garantir logo no final do ano. Ótimo, obrigada, Thiago. Olha, vem pra cá, Alemanha, veículos da BR-316. Feliz Natal, viu, Thiago? Feliz Natal pra todos que estão em casa e que fizeram parte do nosso ano de 2015. Ôtimo, obrigada, o covid. Isco.